Está aí, é o nosso querido Ney Lopes, autor homenageado da 9ª Flim de Santa Maria Magdalena, que está sendo realizada nesses dias 24, 25 e 26 de agosto de 2018, em Santa Maria Magdalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, com imagem de Nestor Lopes. É o Ney Lopes, conhecendo, visitando os estandes, com trabalhos maravilhosos feitos em sua homenagem, como grande escritor, compositor, sambista e historiador, dos mais conceituados da literatura do nosso querido Brasil. Ô Ney, a nossa Flim está além das expectativas? Totalmente. É uma feira literária, uma festa literária, com um perfil totalmente diferente das convencionais. E isso, quer dizer, essa atentividade, esse carinho, essa recepção, num ambiente tão a propósito, é uma soma fundamental. É isso aí. A grande feira literária do Brasil é essa. E é com grande orgulho que nós o recebemos e promovemos uma homenagem que é mais do que merecida. Muito obrigado. Vamos passar por aqui.